Morfismos finitos. E a gente introduziu esse conceito só para o caso de morfismos entre variedades afins. Então a gente viu morfismos finitos entre variedades afins. Então deixa eu só relembrar a definição. Então a gente começa com duas variedades afins. E um morfismo dominante entre essas variedades. Então a gente já viu que quando a gente tem um morfismo dominante, o homomorfismo de K-álgebras induzido no anel das funções regulares, no anel de coordenadas, é um monomorfismo. Então é uma inclusão de K-álgebras. E a gente diz que F é finito se essa inclusão, ela vai realizar o Ax como um Ay módulo finito. Então se Ax é um Ay módulo finito. E como essas são todas extensões, cálgebras finitamente geradas, essa condição é equivalente a pedir que o Ax seja inteiro sobre a Y. E o que significa dizer isso? Isso significa dizer que dado qualquer elemento de Ax, então dado qualquer função coordenada em X, qualquer função regular em X, ela satisfaz uma equação polinomial mônica com coeficientes em A de Y. Ou seja, existem A0 até A K-1 funções regulares em Y tais que FI K-1 FI K-1 Bom, na verdade aqui eu deveria escrever pullback, né? Para ser mais precisa. Então essa é uma definição puramente algébrica e a gente viu na aula passada algumas consequências geométricas dessa condição. Então deixa eu anunciar algumas propriedades que a gente viu na aula passada. Então a primeira propriedade que a gente viu é que, bom, se a gente olhar aqui para o corpo quociente, a gente observa que o corpo de funções de X vai ser uma extensão finita do corpo de funções de Y. em particular a dimensão de X é igual à dimensão de Y. Então o morfismo finito ele é sempre entre variedades com a mesma dimensão. Bom, o que mais que a gente viu? Bom, a gente olhando para essa condição aqui e aplicando as funções coordenadas, né? Classe de de X e Y, por exemplo, onde X e Y são as coordenadas do espaço afim onde o X vive como uma variedade afim. O que a gente vê é que a imagem inversa de cada ponto consiste de um número finito, consiste de um conjunto finito, né? Então, para qualquer Y em Y, a gente viu que a imagem inversa de Y é um conjunto finito. E, finalmente, como consequência do lema de Nakayama, a gente viu que todo o morfismo finito é sobrejetor. Ok, então deixa eu dar mais uma propriedade que eu não comentei na aula passada, mas que vai seguir de alguns resultados que a gente discutiu na aula passada, é o seguinte, né? Então, quarta propriedade é bom, se a gente tem um morfismo finito de variedades afins Então, F é o que a gente chama de um morfismo fechado. Ou seja, isso quer dizer que para qualquer aberto em X a sua imagem Y vai ser fechada. Então, para qualquer Z contido em X fechado, a imagem F de Z é um fechado de Y. Ok, então vamos provar isso daqui e a gente vai ver que basicamente vai seguir dessa terceira propriedade e do fato de ser da dependência inteira ser preservada por quocientes. Então, prova. Então, primeira coisa, a gente pode supor que o fechado Z é irredutível. Então, aqui eu também vou chamar, vou supor que o fechado irredutível. Talvez eu não precise, acho que eu não vou precisar do espaço ambiente aqui. então, começo com o fechado irredutível e eu vou chamar de W o fecho da imagem de Z. Então, isso daqui vai ser um fechado irredutível de Y. E o que a gente quer ver é que de fato, então agora a gente vai olhar, deixa eu chamar de F barra que é a restrição de F a Z. Então, isso aqui é um morfismo de Z em W. Tanto Z quanto W são variedades afins porque são fechados numa variedade, fechados e redutíveis de uma variedade afim. Então, isso daqui é um morfismo de variedades afins. E o que a gente tem que mostrar? A gente tem que mostrar que, deixa eu chamar isso aqui de FZ para ficar claro, a gente tem que mostrar que esse morfismo aqui é sobrejetor. Então, para isso, basta, usando essa terceira propriedade, basta a gente mostrar que esse morfismo aqui é finito. Então, basta mostrarmos que FZ é finito e, portanto, sobrejetor pela propriedade 3. Então, bom, como que a gente vê isso? Então, a gente tem, a gente começou com esse morfismo de X para Y, isso induz um homomorfismo do anel de coordenadas de Y para o anel de coordenadas de X. e repara que aqui dentro a gente tem o ideal ou a imagem do ideal de W. Então, vou chamar eu vou chamar usar esse abuso de notação, então, eu estou denotando dessa forma que o ideal primo é correspondente às funções que se anulam em W. e aqui a gente tem o quociente que vai ser o AW e aqui também a gente tem o ideal de Z e aqui o quociente para Z. Então, a gente tem esse diagrama aqui e agora agora a afirmação é a seguinte que o fato de o W então, aqui a gente tem na verdade é justamente que a gente tem aqui o fato de W se a imagem o fecho da imagem de Z garante que o que a gente tem aqui é uma inclusão uma inclusão entre esses anéis. Então, isso aqui seria o FZ estrela. Então, é um monomorfismo que é exatamente o FZ estrela de AW para Z. Em outras palavras, o que eu tenho é o seguinte, quando eu olho para a interseção da imagem de AY em AX intercepto com com o ideal de Z, isso aqui vai ser exatamente a imagem do ideal de W. Então, vou deixar como exercício vocês verificarem. Ok, então, é na verdade, isso daqui certo. Então, a gente tem essa restrição e agora o que a gente pode fazer é o seguinte, observar o que a gente viu na aula passada é que a dependência inteira é preservada por quocientes. ou seja, sob essas condições aqui, o que a gente tem é exatamente que quando eu olho para o quociente, então, quando eu olho para AZ que é AX módulo IZ, isso daqui é inteiro sobre o AW que é o quociente do AY por esse ideal de interseção, ou seja, o W. Então, portanto, de fato, esse vai ser um morfismo finito e portanto sobrejetor. Então, isso aqui é simplesmente uma aplicação da terceira propriedade e o fato de dependência inteira ser preservada por quociente. Ok, então, antes, o que a gente vai fazer na aula de hoje é generalizar esse conceito para morfismos entre quaisquer variedades quase projetivas. Mas, antes de fazer isso, eu queria dar mais um exemplo que é um exemplo bastante importante que é uma construção que aparece o tempo inteiro em geometria algébrica que é o conceito de normalização de uma variedade. Então, vamos ver a normalização de uma variedade afim. Bom, então, a ideia é o seguinte, a gente começa com um x, uma variedade afim, alguma n, e eu vou olhar para o anel de coordenadas de x e o seu corpo quociente que é o corpo de funções de x. Então, eu tenho isso daqui, isso daqui vai ser uma k-álgebra finitamente gerada, e eu posso olhar para a atil que vai ser o fecho inteiro de ax no seu corpo quociente. E agora, bom, agora tem um resultado algébrico que eu não vou fazer a prova, vou só enunciar. o Hartzor, também no terceiro capítulo, ele, no segundo ou no terceiro capítulo, ele enuncia esse resultado e faz uma referência a um livro de álgebra comutativa, então, deixa eu... deixa eu enunciar o resultado. Então, deixa eu enunciar de forma um pouco mais geral do que a gente precisa, mas pode ser útil mais para frente. Então, deixa eu enunciar um teorema que a gente não vai mostrar. Então, a gente começa com k, um corpo e há um domínio que é finitamente gerado como k-álgebra, né? Então, exatamente como nesse caso do anel de coordenadas. bom, deixa eu chamar de k o corpo quociente de A e L sobre k uma extensão finita de corpos. E aí, agora eu vou tomar o corpo, o fecho inteiro de A em L. Então, seja atil o fecho inteiro de A em L. Então, o que o teorema diz é que, sob essas condições, esse atil vai ser um amódulo finito. Então, atil é um A módulo finito em particular ele vai ser uma k-álgebra finitamente gerada. Ok, então, isso daqui vocês, eu não anotei aqui a referência, mas vocês podem olhar no Hartson, eu acho que ele dá referência para algum livro de álgebra comutativa, não sei exatamente qual a referência que ele dá. Ok, então, vamos aplicar esse teorema naquelas condições, então, ali a gente está considerando o anel de coordenadas de uma variedade afim. Então, a gente está tomando o A como sendo o A de X, o L eu estou tomando como sendo o próprio corpo quociente de A de X e o que o teorema está nos dizendo é que o atil é amódulo finito e, em particular, vai ser, então, uma K-álgebra finitamente gerada. Bom, mas o que que isso daqui está nos dizendo? Dizer que é uma K-álgebra finitamente gerada significa dizer o seguinte, que esse atil, então, ele vai ser gerado por um certo número de elementos, mas esses elementos podem ter alguma, podem ter relação. Então, ele vai ser o quociente de um anel de polinômios por algum ideal i, e esse ideal tem que ser primo, está certo? porque, afinal, o atil é um domínio. Ideal primo. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é que o atil ele vai ser o anel de coordenadas de uma variedade afim, que eu vou chamar de X-til. Nessa X-til a quem? Essa X-til vai ser exatamente o Z de i contido em A, N grande. Então, a gente começou com o anel de coordenadas de uma variedade afim, tomou o seu fecho inteiro no corpo quociente, pelo teorema, a gente sabe que esse anel ele vai ser o anel de coordenadas de uma outra variedade afim X-til, e agora o que a gente tem? A gente tem então o AX contido no seu fecho inteiro, que é o A de X-til. Então, isso daqui vai induzir um morfismo finito N-til de X-til para X. Então, a gente tem uma inclusão, essa inclusão aqui realiza a til como um amódulo finito por essa propriedade ali do teorema. Então, a gente tem esse morfismo finito, então, deixa eu dar uma definição. Então, a gente diz que esse morfismo N ou simplesmente o X-til é a normalização de X. Então, por que que a normalização Então, quando vocês estiverem mais para frente de geometria algébrica, vocês vão ver a importância de se ter uma variedade normal. Então, por enquanto, eu vou dar um exemplo e vou anunciar uma propriedade da normalização. Ok, então, primeiro, vamos ver um exemplo. Então, deixa eu começar com uma curva. Vou começar com o X, a variedade definida por Y2 menos X3 e A2. A gente ainda não estudou a singularidade, mas se vocês fizerem um esboço dessa curva, vocês vão ver que ela tem uma irregularidade aqui na origem. Vamos ver quem é nesse caso o anel de coordenadas de X. O anel de coordenadas de X vai ser KXY módulo ideal gerado por Y2 menos X3 e é fácil observar que esse anel vai ser isomorfo ao anel de polinômios nas variáveis em T ao quadrado e T ao cubo. Simplesmente esse isomorfismo é obtido levando a classe de X em T2 e a classe de Y em T3. Então a gente observa que ele está contido em KT que é o corpo de funções de X a gente observa que ele não é integralmente fechado o polinômio T ele satisfaz uma equação polinomial mônica sobre esse anel então o que a gente vê é que o A T vai ser exatamente o anel de polinômios em uma variável e isso daqui é o anel de coordenadas da variedade afim A1. Então nesse caso aqui o que a gente tem é que a normalização ela vai levar então N vai de A1 para X e ela leva um ponto com coordenada afim T no ponto com coordenadas T2 T3 então isso aqui é o morfismo de normalização então o que a gente viu nesse caso simples de curvas a gente começou com uma curva singular e ao tomar a normalização a gente obteve uma curva não singular então o que a gente vai ver mais para frente é que para curvas isso sempre acontece se você tem uma curva afim e você considera a normalização dessa curva ela automaticamente vai ser não singular então se você tem uma variedade afim se você quiser não dessingularizar essa curva basta você tomar a normalização em dimensão superior a normalização nem sempre vai ser não singular portanto a gente vai ter que estudar outras formas de dessingularização por outro lado a normalização ela sempre melhora a singularidade então ela se trata de um morfismo finito que a gente aplica a variedade e que vai em algum sentido melhorar a singularidade então deixa eu não se terminar então acho que isso é tudo que eu queria falar por enquanto sobre normalização mas eu queria anunciar uma propriedade universal importante da normalização né então é então a normalização de uma variedade afim é vai satisfazer a seguinte propriedade universal ok então deixou então deixa eu anunciar direitinho então seja x uma variedade afim é n de x til para x a sua normalização então observa que pela definição isso daqui vai ser único a menos de isomorfismo tá certo ela a normalização é completamente determinada pelo feixe projetivo né então isso daqui foi quando eu tomei essa expressão aqui isso foi uma escolha de um mergulho em a N né poderia haver outras escolhas mas a menos de isomorfismo a normalização é única então a gente tem N a normalização de x então a gente vai ter a seguinte propriedade universal então vamos supor que eu tenha y é uma variedade normal o que eu quero dizer com normal eu digo que uma variedade normal quando ela é a sua própria normalização então y uma variedade normal e f um morfismo dominante de y para x então esse f se fatora pela normalização né ou seja então existe um único morfismo f t t de y em x t t t t tal que f vai ser igual a N composto com f t oi 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 repara que ela isso vai ser uma aplicação birracional tá certo porque quando você toma a normalização você tomou o fecho você tomou o fecho inteiro de A no seu corpo quociente então o corpo quociente de Atil é igual ao corpo quociente de A então esse morfismo de normalização aqui ele vai ser birracional então você tem dois abertos isomorfos em particular fora nos pontos onde o x já é não singular a normalização não vai fazer nada na verdade a normalização pode ser definida só em termos dos anéis locais de cada ponto mas isso a gente vai ver mais pra frente ok e a demonstração desse teorema na verdade eu vou deixar como exercício e é absolutamente trivial o que você tem que fazer é traduzir tudo pra um enunciado em termos dos anéis de coordenadas dessas variedades afins e aí vocês vão ver que essa propriedade universal aqui ela segue de uma propriedade quase que tautológica do fecho inteiro então vou deixar como exercício vocês fazerem essa tradução ok então deixa então deixa eu só fazer essa observação pra ficar registrado a normalização é um morfismo um finito né que por definição usando o teorema e birracional novamente porque o corpo quociente do fecho inteiro vai ser o mesmo corpo quociente do anel original ok então eu acho que com isso eu falo tudo que eu queria falar sobre morfismos definidos entre variedades afins o que a gente vai querer fazer agora é estender essa definição pro caso de morfismos entre variedades quase projetivas ok então deixa eu dar a definição no caso geral então seja f de x para y um morfismo dominante entre variedades quase projetivas então a gente vai dizer que o f é finito se existe cobertura por abertos afins de y então y se escreve como uma união de abertos afins vi tal que para qualquer aberto dessa cobertura bom primeiro a imagem inversa que eu vou chamar de o i a imagem inversa de vi também é um aberto afim de x e 2 quando eu restrinjo o f ao aberto afim o i então o que eu tenho aqui é um morfismo dominante entre variedades afins e eu peço que esse morfismo seja finito o i o i o i Obrigado. Ok, aqui agora surge uma sutileza que a princípio a gente tem algo a verificar aqui. A gente tem que verificar que essa definição é compatível com a nossa definição de morfismo finito para variedades afins. Porque vamos supor que a gente está na situação de que f de x para y é um morfismo dominante de variedades afins, mas a gente não sabe a priori que o f é um morfismo finito. A gente só sabe que existem coberturas, existe cobertura por abertos desse tipo, que cada restrição dessa vai ser um morfismo finito. Então, o que a gente quer concluir é que o morfismo de variedades afins original era um morfismo finito. Então, a gente tem que verificar que essa definição é compatível com a definição original de morfismo finito entre variedades afins. Então, deixa eu anunciar isso como um teorema para ficar claro. Então, deixa eu... Então, proposição. Então, vamos supor que a gente começa com f, um morfismo iluminante entre variedades afins. E vamos supor que a gente tem uma cobertura por abertos afins desse tipo aqui. Ou seja, que a gente tem finitude local. Então, vamos supor que vale aquela condição. Então, o que a gente vai ter que concluir é que o morfismo original é um morfismo finito entre variedades afins. Então, F é um morfismo finito. Bom, na verdade, deixa eu só... Antes de começar a prova, deixa eu relembrar... Deixa eu relembrar algumas propriedades da topologia de zaris que a gente já viu. Vamos supor que a gente tem x, uma variedade afim. Ou seja, a gente sabe que o anel das funções regulares é isomorfo o anel de coordenadas. E a gente já viu que os abertos principais formam uma base para a topologia de x. Então, deixa eu relembrar os abertos principais. que eu vou chamar de x, que eu vou chamar de x, que eu vou chamar de xf. Então, isso daqui é simplesmente o complementar do fechado definido por f. Então, f aqui é um ponto já de x. Eles formam uma base para a topologia de x. E, além do mais, a gente já sabe calcular o anel de coordenadas. Então, esses abertos, relembrando, esses abertos principais, eles são abertos afins. Isso a gente já viu também. E a gente sabe calcular o anel de coordenadas desse aberto principal em função do anel de coordenadas de A. Isso é simplesmente você olhar para o anel de coordenadas de A e localizar aqui em F. Então, isso daqui é simplesmente eu dividir, eu permito dividir os elementos de Ax por potências de F. Então, isso é uma forma de localização. Então, agora a gente vai usar essas observações. E a gente vai usar um resultado também que a gente viu na aula passada, que é o que dependência inteira é preservada por localização. Então, com isso, vamos ver a prova agora, que é um pouquinho elaborada. Então, a prova. Então, o primeiro passo. O primeiro passo é o seguinte. A gente pode supor que essa cobertura dada é uma cobertura por abertos principais. Bom, e por que isso? Bom, dado um VI qualquer, a gente sabe que o VI pode ser coberto por abertos principais. Então, cada VI pode ser coberto por abertos principais. Então, vamos supor que a gente tem um aberto principal contido em VI. Bom, esse daqui, na verdade, pode ser visto como um aberto principal também aqui dentro, que é exatamente o complementar de VI, o complementar do fechado definido por F, visto como uma função regular em VI. Então, posso tomar esse F. Aqui dentro. Então, o que a gente tem? Primeira coisa, a imagem inversa... Na verdade, eu não deveria usar F, né? Eu deveria usar... F eu chamei do morfismo, então vou chamar de G. Então, F é menos 1 de X e G. Então, isso vai ser exatamente o complementar... complementar... Então, isso daqui vai ser exatamente o complementar... Está contido? Então, isso aqui vai ser exatamente... Desculpa, aqui é... Eu estou olhando tudo em Y, né? Perdão. Então, eu olhei um aberto principal em Y, que está contido em um VI. E agora, F a menos 1 desse aberto principal vai ser exatamente o X pullback de G. Ou a interseção disso com o I. Ou talvez seja melhor você descrever isso daqui como... O I, o aberto principal, o complementar do F pullback de G. E é lembrando que esse YG pode ser também escrito como VI G. Bom, mas aí, então, o que a gente tem? A gente tem que... Agora, usando o fato... De que... O F de UI em VI é finito. E usando o fato que a gente viu na aula passada... Que dependência inteira... É preservada... Por localização... A gente conclui o quê? A gente conclui que o morfismo de restrição... F restrito... Aquele aberto... V e G, que é X... Pullback de G... Esse aberto principal... Para esse aberto principal... É o morfismo finito. Então, cobrindo cada um desses VIs... Por abertos principais... A gente obtém uma cobertura refinada... Mas com a propriedade de que... Esses VIs e esses UIs... São abertos principais... De Y e de X, respectivamente. Então, o primeiro passo é construir... Talvez refinar essa cobertura... Mas... Está sempre no caso de abertos principais. O segundo passo agora... É mostrar o seguinte... Uma vez que você tem uma cobertura por abertos principais... Você consegue encontrar uma subcobertura finita. Então, existe... Subcobertura... Infinita. Então, vamos ver porque isso é verdade. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que... O Y... Se escreve como união... Para ir em algum conjunto... Possivelmente infinito... Gama... De abertos principais... Y... Gi. Ou seja... Isso equivale a dizer... Que quando eu olho para... A interseção... De todos os fechados... Z... De Gi... Isso daqui... É vazio. Né? Ou seja... Isso aqui está dizendo para a gente... Pelo teorema dos zeros de Hilbert... Está dizendo para a gente... Que o ideal... Isso daqui... Lembra que isso daqui... É o conjunto de zeros... Do ideal gerado... Pelos GIs. E dizer que isso é vazio... É dizer que o 1... Está no radical desse ideal... Ou seja... Que o 1 está nesse ideal. Então, 1... Pertence ao ideal gerado... Pelos GIs. Né? Ou seja... A gente pode escrever 1... Como sendo... A1... G1... Mais... Até a N... Gn... Para ir... Funções... Coordenadas em Y. Né? Então, a gente tem essa igualdade... Mas isso aqui... Está dizendo para a gente... Que o 1... Pertence ao ideal... Gerado por G1... Até Gn... E portanto... Isso aqui está dizendo para a gente... Que o X vai ser... A união... De igual a 1... Até N... De Y... G... Né? Então, a gente obteve... Uma cobertura... Finita... Então, antes de passar... Para o segundo passo... Deixa eu... Resumir... Né? A nossa situação... Então, a gente tem... A gente tem... Desculpa... Aqui é X, né? Aqui é Y... Então, Y... Se escreve como união desses abertos principais... Quando eu olho para a imagem inversa... De... Y... Gi... Isso daqui vai ser o aberto principal... F... Definido por... Com complementar dos zeros de F... Gi... E o morfismo... De restrito... É um morfismo finito... Né? Ou seja... O que a gente está vendo aqui... É que o... AX... Localizado... É inteiro... Sobre... AY... Localizado... Gi... Ok... Então, essa situação... Aqui a gente sabe que mais... Essa condição aqui... Então, é equivalente a dizer... Que... O 1... O A... Y... Ele é gerado... Por G1... Até GL... Bom... E quando eu tomo essa cobertura por abertos... Aqui eu vejo que o AX... Ele vai ser gerado... Pelos pullbacks... Ok... Então, o que a gente quer fazer agora... Agora... É... Então, a gente tem... Uma condição de finitude... Numa cobertura finita... E o terceiro passo vai ser... Globalizar essa situação... Então, o que a gente quer mostrar... Que... AX... É inteiro... Sobre... AY... A partir da informação... De que essas localizações... São inteiras... Ok... Então... Como que a gente faz isso? Bom... Então, aqui... Dizer que esses... Que esse morfismo é inteiro... É equivalente a dizer... Que ele é finito... Já que a gente está... Sempre com álgebras... Infinitamente geradas... Aqui... Mesma coisa dizer que é finito... Como a gente sabe que esse... Esse anel é finito sobre aquele... A gente sabe que existem... Então, essa... Essa condição aqui... Nos diz que existem elementos... W... I1... Até W... I... Alfa I... Elementos... Já... Y... Gi... É... Que geram... Esse... Anel... Como módulo... Sobre o AX... Localizado... Que geram... AY... Gi... Sobre... É... Desculpa... Que... Tudo em AX... Então, eu quero escrever... AX... Fullback Gi... Que geram... O AX... Localizado... Sobre... O AY... Localizado... Agora, repara... Se eu tenho esses elementos aqui... Eu posso eliminar o denominador... Que não vai mudar o fato deles serem gerados... Sobre esse módulo... Então, eu posso retomar elementos em AX... Então, eu escolhi um número finito de elementos em AX... Tais que quando eu olho para a localização... Eles geram... O AX... Localizado... Sobre o AY... Localizado... Então, agora eu vou fazer isso... Para todos esses... Abertos da cobertura... Que é uma cobertura finita... E eu afirmo que quando eu... Tomo a coleção de todos os W e J... Definidos dessa forma... A gente tem um gerador... De... AX... Como AI módulo... Então, a afirmação... Quando eu olho... Quando eu olho... Para todos os W e J... Esses elementos... Geram... AX... AX... Como AI módulo... AX... Como AI módulo... É... O que é o P? Eu vou fazer isso... O que é o P? É... O que é o P? É o P? Então, vamos começar com o elemento B em AX e a gente sabe que a gente quer escrevê-lo como combinação desses alfas J. Então, a gente sabe que quando a gente olha em AX localizado no pullback de GI, a gente sabe que o B vai se escrever como somatório de certos A e J. Então, J vai de 1 até alfa I. E cada alfa IJ, ele está no anel localizado a YGI. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu escrever isso de uma outra forma, deixa eu colecionar aqui os denominadores, então deixa eu escrever isso como sendo, deixa eu ver como que eu quero fazer isso. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever como elementos de AY e vou deixar os denominadores para fora. Então, eu vou escrever isso daqui como sendo, na verdade, pullback de A e J e eu vou tomar o denominador comum, então aqui vai aparecer o pullback de GI elevado a alguma potência NI vezes o W e J, só que agora os A e J são elementos de A e J. Então, isso a gente sabe escrever. Agora, por outro lado, então agora eu queria fazer uma outra observação, bom, tem duas maneiras de fazer isso, deixa eu fazer a primeira seguinte observação. O que a gente sabe? A gente sabe que o AY... Então, a gente tem essa igualdade aqui. E agora eu queria observar o seguinte, que a gente já sabe que o AY... ele é gerado... Na verdade, eu vou querer fazer isso para o AX. A gente já sabe que o AX... AX... Ele vai ser gerado... Deixa eu fazer isso para a Y, que vai ser mais fácil. A gente sabe que o AY é gerado por G1 até Gn. Então, a primeira observação aqui é a seguinte, que o fato do AY ser gerado por esses elementos implica que, na verdade, quando eu tomo qualquer potência desses GIs, o AY continua sendo gerado por essas potências. para qualquer N. Então, deixar como exercício vocês verificarem, mas basta você escrever o 1 como combinação linear desse GIs e tomar uma potência suficientemente grande. Então, verifique. Então, agora eu vou aplicar essa observação. Então, escrever, então, o 1 como sendo combinação... Na verdade, eu posso tomar esse N. eu posso tomar um N que sirva para todos os GIs. Então, aí pronto, eu já estou com um N só. E agora eu escrevo, então, o 1 como sendo combinação. Então, H e J GI elevado a N. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou multiplicar isso daqui por B. Então, quando eu multiplicar isso daqui por B, então, isso aqui eu vou escrever de I igual a 1 até N. E no que eu fixo o I, eu vou usar essa expressão aqui para o B. Então, eu vou ter no final esses HIs aqui pertencem a Y. Pullback de HI. Pullback. na verdade, aqui vai ter um somatório, né? Então, vai ter o somatório de I até N, somatório de J de 1 até alfa I, de HI, A e J, W e J. Então, eu escrevi cada elemento B de AY como sendo uma combinação linear finita desses alimentos alfa e J. Então, com isso, a gente conclui que o AX é um AY módulo finito e, portanto, o morfismo de variedades afins F é um morfismo finito. Então, essa manipulação algébrica toda foi para ver que a definição geral de morfismo finito é compatível com aquela primeira versão que a gente viu para morfismos afins, entre variedades afins. Então, deixa eu só fazer agora uma observação que, com essa nova definição, os morfismos finitos satisfazem aquelas mesmas quatro propriedades que a gente viu antes. Então, morfismos finitos entre variedades quase projetivas só existem quando as variedades têm a mesma dimensão. As fibras são sempre conjuntos finitos. Os morfismos finitos são sempre sobrejetores e fechados. Então, essas propriedades todas continuam valendo e, bom, eu queria deixa eu anunciar um resultado que a gente vai ver que eu vou mostrar na próxima aula mas que vai ser um resultado chave que é um exemplo vamos ver alguns exemplos de morfismos finitos. Então, deixa eu começar com um exemplo bem simples. deixa eu tomar x em pn uma variedade projetiva e o que eu vou querer fazer é o seguinte eu vou tomar em pn a gente já viu aquela aplicação racional definida como projeção de um subespaço linear. Então, deixa eu relembrar isso. Então, seja e em pn um subespaço linear de dimensão d ou seja relembrando o que é isso que significa dizer que o e ele vai ser o conjunto de zeros de formas lineares de n menos d formas lineares linearmente independentes. Então, li cada li vai ser uma forma linear linearmente independente e a gente já considerou já estudou um pouco a projeção desse subespaço linear E. Então, o que é isso? Então, a projeção de E então, isso aqui vai ser a aplicação racional de pn para pn-d-1 que vai associar um ponto x ao ponto com coordenadas projetivas dados pelos LIs. Então, a gente viu que essa aplicação racional aonde que ela não está definida ela não está definida nos zeros comuns dos LIs ou seja exatamente em E. Então, essa aqui é a projeção de E e agora vamos fazer a seguinte hipótese vamos supor que o x não intercepta esse subespaço linear. Bom, então a gente tem um morfismo vou chamar de π que é a restrição da projeção pelo subespaço linear é a x então isso aqui vai ser de x em pn-d-1 então a gente tem um morfismo de x para um espaço projetivo o que a gente já viu então a gente já viu que a gente sempre quando tem um morfismo de uma variedade projetiva em algum pn então a imagem é um fechado então isso a gente já viu algumas aulas atrás então já vimos que y que é a imagem de x em pn-d-1 é um fechado e agora a afirmação é que π de x em y é um morfismo finito então isso daqui não vai dar para a gente fazer agora é bom uma parte então o que a gente vai ter que fazer aqui a gente vai ter que olhar para uma cobertura por abertos afins de y tal que a imagem inversa é um aberto afim de x olhar para essa restrição e ver que isso é um morfismo finito então isso vai exigir algumas manipulações algébricas alguns novamente o uso do teorema de zero de Hilbert mais ou menos no mesmo espírito do que a gente fez hoje mas eu vou fazer isso com mais detalhes na aula que vem e a gente vai ver que vai ser basicamente consequência desse exemplo que aqueles dois conceitos de dimensão que a gente viu a dimensão topológica e a dimensão definida como grau de transcendência do corpo de funções é equivalente então para ver essa equivalência das definições de dimensão basicamente o que a gente tem que fazer é entender esse exemplo aqui então eu prefiro fazer isso com calma na quarta-feira alguma pergunta? tá? 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 Tchau.